DJ Manio que comanda o beat universo Todo trajado postura, deu cabelo sempre na régua É o DJ Manio e Zeca, é o preferido delas Quando ele passa a piranha, pisca xereca Quando ele tá passando a piranha, pisca xereca Pisca, gisca 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 xereca É que ela gosta dos trafica, os namo os bandidinho Aria criminoso, tudo corre perigo Se tu sarrar demais, na tcheca vai tomar tiro Se tu sarrar demais, na tcheca vai tomar tiro Se tu sarrar demais, na tcheca vai tomar tiro Se tu sarrar demais, na tcheca vai tomar tiro DJ Manio que comanda o beat e o universo Vécio, vécio... Vécio, vécio... Vécio, vécio... Vécio, vécio... Vécio, vécio... Todo trajado posturado e o cabelo sempre na régua É o DJ Maninzeca, é o preferido delas Quando ele faz a piranha, pisca xereca Quando ele tá vazando a piranha, pisca xereca Pisca, gisca xereca Canal Funk Sou eu porra, é o trem Me bica